Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada, é... Vou ter um Reddit aqui pra... Kronix Visão do Além É o nome do som Piva É o nome do produtor Kronix Rap É o nome do canal E eu quero ver como é que ficou o som Simples né, vambora Aqui vai moleque, me pressiona Descriptografando mensagens do universo Decifro enigmas Pra fazer enigmas Iluminação pro meu senhor eu peço Já não dorme meu estado de espírito é causa dos versos Um dia nós acertamos tanto que erra Mas o fotógrafo, fotógrafo do caos e da fera Quem me deram se o dinheiro fosse tratado Com um simples papel e não tivesse corrompido Até porque o homem inventou a guerra Hoje é a ganância que nos faz de refém Difícil se alegrar enquanto o próximo prospera Inves de ilusões e a cobiça Conquistar o que o outro tem O homem no espelho me pede socorro Ó Deus, perdoe essa alma com mania de rimar O homem no espelho me pede socorro Ó Deus, perdoe essa alma Vida mentiu pra me dizer não que era sorte Mas hoje eu entendo o que você fez comigo Até que eu me sinto um pouco mais forte Quero mudar o mundo, mas ainda sou meu pior inimigo Falei o que devia falar Ouvi o que devia ouvir e vi o que devia viver Cantei porque não posso controlar a voz Que canta por mim E ela disse justamente o que eu queria dizer Quanto mais alto, maior solidão Eu nunca me conformei em ficar no chão Minha mania de sair da órbita Revolução mental A verdade é questão de ótica O homem no espelho me pede socorro Ó Deus, perdoe essa alma com mania de rimar O homem no espelho me pede socorro Ó Deus, perdoe essa alma Visão além do tempo Porque é pra mim o sol Visão além do tempo Porque é pra mim chegar Coisas boas além do horizonte Por amor a vida Eu me tornei consultor de pontes Visão além do tempo Visão além do tempo Porque é pra mim o sol Visão além do tempo Porque é pra mim o sol Porque é pra mim chegar Coisas boas além do horizonte Por amor a vida Eu me tornei consultor de pontes Coisas boas além do horizonte, por amor e a vida eu me tornei consultor de ponte Abre mão do passado pra viver novas histórias Abre mão do telhado que é pra poder ver as estrelas Os meus limites não são intransensíveis, pois sou transgressor E meu ofício é transedir Vivi e viverei através de cada frequência Tenho síndromes com alguma frequência A minha mãe é a benção Eu vou sair, mas pode pá que eu volto, trazendo sustento Eu tô levando a consciência na mochila Um vídeo e uma cima que eu escrevi, já tenho bem Capiturando bons momentos com a retina Me ouvida por esquina, obturador humano, fêmea e por momento Abre mão do passado, abre mão do telhado Abre mão da verdade, abre mão da mentira Abre mão de tudo que me prende aqui Vive em outra dimensão e daqui ninguém me tira Abre mão do passado, abre mão do telhado Abre mão da verdade, abre mão da mentira Abre mão de tudo que me prende aqui Vive em outra dimensão e daqui ninguém me tira Visão além do tempo que é pra poder ver o sol Visão além do tempo que é pra poder enxergar Visão além do tempo que é pra poder ver o sol Visão além do tempo que é pra poder enxergar Visão além do tempo Visão além do tempo Visão além do tempo Gostou né mano Máximo respeito mano Cronis Visão além Sol ficou brabo Produção do Piva 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 O sub-bit ficou pesado tá ligado Máximo respeito conhecido o sol mano Johnny MC, rapaziada, vejam o som, vejam o que vocês acharam Eu achei brabo, tamo junto